Um homem foi preso por violência doméstica na zona norte de Manaus. Ele tentou matar a mulher e a filha recém-nascida com ferro de passar. É um dos destaques do nosso Giro de Notícias. Luciano Alcântara Carvalho jogou esse ferro de passar contra a mulher e a filha. O objeto atingiu a criança de apenas 14 dias. O caso foi no mutirão, zona norte. Luciano foi denunciado por vizinhos e, logo depois, preso em flagrante e levado ao 6º Distrito Integrado de Polícia. Ele vai responder por agressão e tentativa de homicídio. A criança recebeu atendimento médico e passa bem. Outro caso registrado pela polícia foi o do vigilante Daniel Braga Martins. Ele mantinha um esquema de desvio de cimento em uma obra de construção civil na colônia japonesa, zona centro-sul. Daniel foi preso em flagrante por roubo qualificado. Ronildo da Silva Leite foi preso em flagrante por receptação. Ele estava com uma moto roubada e foi abordado por policiais do Honda no bairro, no mutirão. Ronildo nega envolvimento com esquema de receptação de motos roubadas. A polícia deve investigar quem vendia os veículos para ele. Há poucos dias da Copa das Confederações no Brasil, as Forças Armadas reforçam a segurança nas fronteiras do país. Aqui no Amazonas, a Operação Ágata mudou a rotina em Tabatinga, como mostram os repórteres Gato Júnior e Marquise Pereira. Um pelotão especial de fronteira, longe da movimentação da cidade, onde a energia vem do sol e a rotina é tranquila. Estirão do Equador é uma comunidade do município de Atalaia do Norte, onde moram cerca de 400 famílias e mais de 50 militares. Do outro lado do Rio Javari já é o Peru. O patrulhamento do Exército nessa região é feito durante o ano todo, 24 horas por dia. Foi um dos lugares escolhidos pelo comandante do Exército Brasileiro para visitar durante a Operação Ágata, realizada na região de fronteira. Ele foi recebido com desfile. O trabalho do Exército, nesse pedaço distante do país, é resguardar a Amazônia. O resultado não se mede pela apreensão, mas pelo que se consegue evitar e, particularmente, pelo que depois a Polícia Federal consegue aprender. Mostra que tem gente cuidando. As crianças, desde cedo, se acostumam com a rotina militar. Os oficiais escolheram viver aqui e trouxeram esposas e filhos. A gente fica mais ligado no trabalho também, no dia a dia, tudo mais. Família estando por perto. Com certeza, a tranquilidade é bem maior. Como ele gosta, né? Aí foi preciso vir também acompanhar ele. Mayara deixou o Espírito Santo para acompanhar o marido. É uma experiência bacana, é completamente diferente da onde a gente mora. Mas dá para a gente levar muita coisa boa daqui, as amizades. Alguém tem que estar aqui, tem que manter o território. E a gente está fazendo isso nesse momento para que outros depois venham e assumam o nosso lugar. O Pelotão dá apoio às ações da Operação Ágata, que reúne Marinha, Exército e Aeronáutica. Além de outras instituições públicas na região de fronteira do Amazonas. Militares reforçam a segurança nos rios, em terra e no espaço aéreo amazônico. E essa área é uma área muito sensível, por ser a tríplice fronteira. E porque aqui praticamente ocorrem todos os ilícitos. Desde o narcotráfico, o tráfico de arma, tem biopirataria, tem extração ilegal de maneira, tem migração ilegal. Então era um dos pontos principais da operação. As Forças Armadas também desenvolvem ações sociais. Dona Arlete e a irmã Tikuna vieram em busca de atendimento médico. A agricultora indígena não fala português, mas nos explica que sente dor no abdômen. Em Tabatinga, as consultas médicas e a expedição de documentos atraíram centenas de ribeirinhos. A operação termina na semana que vem, nesse pedaço distante do Brasil, onde faltam cidadania e segurança. E no Jornal em Tempo você confere uma série de duas reportagens sobre a Operação Ágata. Hoje e amanhã, nossa equipe mostra o trabalho de fiscalização nos rios, o combate ao narcotráfico e também ao garimpo ilegal. Muito obrigada a você que nos acompanha pela internet. A gente volta a se encontrar na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho